É, Bofos Elite! Uh, Rankin depois de um ano aqui falando. É, meus amigos. Voltamos para finalizar o Dragon Ball Adventure e Adventure e... Então, vamos lá. E vamos enfrentar agora. Eu já zerei, né, antes. Porque o idiota aqui gravou... O idiota aqui gravou... E deu umas merda. Aí teve obra aqui do lado que me impossibilitou de gravar. Aí teve Rankino doente. Ainda estou um pouquinho. Aí tem um monte de coisa. Rankino na academia. Rankino no round 1. Vamos lá, vamos lá. É o Infinity Gold. Isso que eu já até esqueci como é que joga. Pronto, lembrei. Vamos lá, hein, negada. Quem fica parado vai tomar um... Tá ligado! Hoje na academia Nutelão tava passando Dragon Ball do GT, meu amigo. É... Aí o filho da puta mudou no final do episódio pro tênis e era final de Featherer contra o Harry. E o Featherer ganhou a novidade. O Featherer ganhou um milhão de vezes já. É a décima sétima vez consecutiva dele. Mas por que eu estou falando de tênis? Vamos lá, o Dragon Ball de você, de adventure. Matar esse gordo. Que ele devia ir à academia também. Boa, meu filho. Às vezes eu estou indo à academia para deixar de ser um sedentário. Para não criar tetinha. Se não, acabou o amor, né? Acabou o casamento, acabou tudo. Se criar tetinha já era. O amor já era. O amor vai embora e não tem mais filho da puta. Morre logo. É isso mesmo. Não tem mais filho da puta. Ô, ganhei uma vida! Que beleza. Ganhei duas vidas. Tá, errei o bagulho. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Não, não tenho. Então vamos lá, hein. Quem ficar parado vai tomar um... Tá ligado, meu irmão? Voltei aqui com força total. Só que não. Ainda tomei o Brog. Ainda tomei o Brog. Mágico. Mas foda-se eu tenho o Kamehameha. Infinito. Infinito. O Kamehameha é longo pra caralho. Uma boa estratégia é ficar aqui em cima. Descer na jeba nesses caras que defendem. Bando de animal. Olha, tô o clube da luta hoje, hein, mano. Seu monstro! Você foi destruir a caixa! Seu monstro! Você destruiu a caixa! Ai! Fui dar uma puta. Ah, não, mano. Esse é esse bicho, velho. Vou dar um rosa no inferno pra me buscar. Óbvio, arrombado. Tá, minha tática é de economizar vida. Ok. Um secrete aqui. Onde é que ele fala secrete? Ah, ele achou um secrete no jogo! Vixe, o rio dourado! No cheat fight! Tá, velhas épocas de arcade. Tinha o rio preto. O rio vermelho. Que era tudo mentira. O rio vermelho era o Akuma, tá ligado? Aí ninguém sabia que era o Akuma. Olha, mano! Na revista tá falando do rio vermelho! Vixe! Olha o Zaduke! Não, é mais, enfim. Enquanto eu tô falando de cheat fight jogando DuragonBod e você de adventure! Mais um... Biliriri! É o filho da puta! Kamehameha! Arrombado! Defende a sua mãe, seu animal! Ah, mehameha! Aê! Tô mais louco que pirulito de morfina! Oh! Peraí, tem coisa aqui. Não, eu acabei de cagar tudo, cara. Cês não tem ideia, é? Ah, arrombado. Oi, eu tô brilhando porque você não... Tá... Hum, ok. Parece que alguém chegou aqui. Só pra... Só me alegar. Ah, mais um... Uma área de... Que porrada. Cai. Ah, nossa! Roda punk aqui, velho! Tem dó de mim, não? Kamehameha! Pronto. Sai todo mundo... O finto do... O finto do zubu. Ô, fim da puta! Tô arrombado! Tá, me dá aqui. Isso aqui é pra minha mesa. Opa! Não. Aqui tem o recuperador de vida máxima. Olha, quer ver? Eu vou sair daqui e vou tomar um hit. É um milagre! Não tomei um hit. Porra! A sorte está do meu lado. Tete, tete, tete... Ô, que beleza, hein? Tô voltando a pegar do jeito. Depois de meio ano sem jogar... Eu falei pro Surgilandre. Eu Surgilandre. Antes do fim do mundo, eu posso, hein, mano? Filha da puta! Não Surgilandre, esse bicho. Ah... Arrombado. Corre, Goku. Corre, Goku! Corre, Goku! Ai, cara... E agora, hein, mano? Assim, ó. Falei, hein? Quem ficar parado ia tomar outra ligada. Os caras tomou outra ligada, hein, mano? Esse daqui também. Esse daqui não tomou outra ligada não sei por quê. E aí, velho? E aí, e aí, e aí... E aí, 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 e aí... Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado. Ah, que corno. Ah, mano, a roda punk de novo. Eu só me fudo nessa merda. Ai. Kamehame. Pra deixar de ser baiano. Hadouken. Não, opa, poderei... Ai, meu Deus. Ai. Meu Deus, eu tô... Eu vou morrer. Por HP. Isso que dá ficar sem jogar, hein, mano. Puta que pariu. Ah, também esses bichos é foda. Não. Arrombado. Isso, dá uma maçãzinha pra mim. Ó, filho da puta. Defende, mano. É, estratégia de economizar vida pro chefe. Foi para o caralho. Vamos lá, hein. Vamos descer a jeba... Oh, esse botão errado. Haha. Vamos lá, é ficar no perfecto, hein, mano. Só que não. Essa é a batalha final. Rankino versus Piccolo daimao. Toma, filho da puta. Não. Não. Vou ganhar de perfecto dessa bicha maconheira. Transforma o Brasil no puteiro. E assim se ganha mais dinheiro. Vagabundo. Não. Filho da puta. Nossa, vai me perfecto. Toma essa. Sorgilange. Verde. Eu vi que o Live World tem a cara de Sorgilange, mano. Ai, ai. Defende. Isso. Vai, Goku. Vai que é tua, carai. Tem que sobreviver a mais umas três sagas. Quatro. Ah, merda. Não, pô. Ih, não deu o golpe. Que viadinho. Vai que é tua, Kuri... Não. Kuriintia, não. Pode falar do Kuriintia. Vou falar em Kuriintia. Banzai, Kuriintia! Isso. Vai, Goku. Não. Seu bosta. Nossa, tô muito ruim, gente. Mentira, a batalha é que é difícil. Difícil pra KC, mentira, não é difícil não. Eu tô rindo. Toma essa! Ah, errei, mano. Vai tomar no cu. Pô, olhando a gravação antiga, eu tava tão melhor que isso, cara. Ganhei praticamente perfeito do Piccolo. Se tiver o ventilador aí, desculpa que tá um calor da porra. Né? Toma, Sordelange! Seu verde! Merda. Você acha que pode fugir de mim, Sordelange? Só porque tu é o Slender de Namekusei? Ninguém entendeu. Ah! Pula, Goku! Vai que é tua, Tafarel! Aí sim, mano. Aí sim o bagulho tá virando. Tô virando o jogo, hein? Ai, controle, filha da puta. Tem que trocar de controle. Não! Ah, mano. Na outra gravação eu não fui tão bem, mano. É, vai carregar o poderzinho? Na posição de estou cagando? Mas não vai não, filha! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! E toma! O Hadouken na cara, filho! Hihi! Droga! Porra, Sordelange! O foda é que o computador está bota no hard, mano. Errou, filho! Hihi! Tim, 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 tim! Morre, Sordelange! Caralho! Hua! Droga! Não! Porra, Sordelange! É agora! Puta que pariu! Ganhei no especial, hein, mano? Essa ninguém faz, velho. Isso não pode estar acontecendo! I'm putting! Meu soco através de você! Oh, meu Deus! Tchá! Parece que o Sordelange não está agora tão supremo quanto antes. Como eu posso ser derrotado? Não, não, não! Explosão igual a do Metal Slug. Piccolo Dharma O foi derrotado! Esse é o poder do garoto chamado Goku! Que salvou o mundo do mal! Goku volta até a casa do Mestre Kami! E vê Kuririn morto parcialmente, porque ele só se fode! Mas as aventuras desta pessoa não acabaram ainda por aí! Vejam mais, hein! No próximo episódio! No próximo projeto! É, o meu próximo projeto tem a ver com o Gersus. E... É isso aí! É fazer Half-Life, mas não vou não! É esperar um pouquinho! Mas... Vocês vão gostar do mesmo jeito! Se não gostar, escreve aí embaixo! Sordelange parece o Piccolo! Um abraço e até a próxima! Chega! Ah! Tchau! 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 Obrigado.